Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves, mais um vídeo sobre cálculo de reações de apoio Agora nós temos uma viga que tem três apoios com forças inclinadas Três apoios móveis, tem um aqui em ângulo, uma força em ângulo Vamos começar por aqui, nesse apoio móvel, perpendicular à superfície Esse outro apoio também é móvel, perpendicular à superfície Outro apoio móvel, perpendicular à superfície Então aqui eu vou colocar o VA, o VB, o VC Esse VA eu vou ter que fazer a projeção para vertical e para horizontal Aqui eu vou ver quais são as componentes desse VA, de que forma Tenho aqui uma linha, essa linha forma um ângulo com a horizontal Esse ângulo é de 60 graus Eu coloquei para essa linha, observa que ela está aqui Eu coloquei uma força que ela é perpendicular Então teria aqui uma força perpendicular a essa superfície E aí eu vou criar aqui a linha vertical Só para poder ver onde está a componente do ângulo O ângulo de 60 está aqui Então se aqui eu tenho 60 Aqui eu vou ter 30, porque ela forma 90 Fazendo o oposto pelo vértice é a mesma coisa O 60 aparece aqui também Então aqui aparece 30 Se aparece 30 aqui, quer dizer que aqui eu tenho 60 graus Então projetando isso daí Essa projeção na vertical vai ser cosseno Essa projeção na horizontal vai ser ceno Então aqui vai ficar VA cosseno de 60 e VA seno de 60 Se você usar essa regrinha sempre para poder fazer a projeção no apoio Não tem como errar Aqui, essa força eu vou projetar na horizontal e na vertical Está mais simples, né? Então aqui eu tenho uma força apontando para a esquerda Cosseno, porque o ângulo de 45 está com a horizontal Então vai ficar 50 Cosseno de 45 E aqui 50 seno de 45 Temos aí uma carga distribuída Essa carga distribuída Ela tem 10 kN por metro Num comprimento de 8 metros Então vamos fazer o cálculo da área Base 8, altura 10 Vai dar 80 Localizada na metade do comprimento do carregamento Como o carregamento tem 8, a metade vai ser 4 Então ela vai estar localizada exatamente aqui Sobre esse apoio 80 kN Agora vou começar a fazer as equações a partir das forças horizontais Soma de horizontais igual a zero Observa que mesmo o apoio estando dessa forma A gente vai ter que fazer soma de horizontais E com essa soma de horizontais nós vamos encontrar uma reação Então VA seno de 60 Aponta para a direita 50 cosseno de 45 Aponta para a esquerda Igual a zero Vai ficar VA que multiplica Seno de 60 0,866 Cosseno de 45 Vai ser 0,707 Igual a zero Este VA vai ser igual a 40,82 kN Já encontramos uma primeira reação Vou fazer soma de verticais Soma de verticais igual a zero Tenho lá VA cosseno de 60 Pois eu tenho Menos 50 seno de 45 Aí eu tenho Mais VB Menos 80 Menos 60 Mais VC Igual a zero Vai ficar Cosseno de 60 é meio Meio vezes VA 50 seno de 45 É 0,707 Vezes 50 Já vou colocar aqui 50 Vezes 0,707 Mais VB Menos 80 Menos 60 Mais VC Igual a zero Meio VA Vou aproveitar que o VA já está aqui Então vai ficar Meio vezes 40,82 40,82 Menos 50 Vezes 0,707 Vai dar 35,35 Mais VB Menos 80 Menos 60 Mais VC Igual a zero Bom, juntando tudo aqui Essa parcela negativa Com essa parcela positiva Tem uma parcela negativa Outra negativa Vou jogar para o outro lado Então eu vou ficar com VB Mais VC Vai ser igual a 154,94 Chamar isso aqui de equação 1 Preciso de outra equação Para poder encontrar As outras duas reações Vou fazer Soma de momentos Soma De momentos Em A Igual a zero Girar no sentido horário Positivo Essa 50,145 Vai girar no horário Então vai ficar 50 Seno de 45 A distância dela É 2,5 Esse VB Vai girar No anti-horário Então menos VB A distância dele É de 4 metros Esse 80 Está girando No sentido horário Também Vezes 4 metros Que está na mesma linha de ação Esse 60 Vai girar no horário Então 60 Vezes 7 E esse VC Vai girar no anti-horário Com uma distância de 8 Aí vem a pergunta Por que que essa aqui não entrou? Essa aqui não entrou Porque ela passa pelo ponto Igual A força VA Sendo 60 Que está no ponto E a força VA Sendo 60 Que está no ponto também Então essa força 50 Sendo 45 Que é horizontal Ela não gera momento Porque ela não tem braço Para poder girar Então aqui 50 Sendo 45 Vai ficar 50 vezes 0.707 Vezes 2,5 Eu vou colocar o resultado aqui Que é 88,375 VB Vezes 4 Vai dar Menos 4 VB 80 vezes 4 Vai dar 320 60 vezes 7 Vai dar 420 Menos 8 VC Vezes 2 Igual a 0 Vou juntar as duas Então vai ficar 4VB Menos 4VB Menos 8VC Posso jogar tudo Para o mesmo lado Eles vão ficar positivos E vou somar Essa daqui também Que já é positiva Então se eu jogar Então se eu jogar esses dois Para o outro lado Vai ficar 4VB Mais 8VC Igual a 828,375 Nós temos aqui Uma segunda equação Observe Observe que só temos VEB E VC Então eu vou montar Um sistema Com 1 e 2 Sistema linear Usando as duas equações Agora vai ficar VB Mais VC Igual a 154,94 4VB Mais 8VC Igual a 828,375 Vou montar Aqui esse outro sistema Já ajudou bastante Isso daí já Principalmente com relação A decompor a força Então já deixa o joinha Para nós aí Que vai fortalecer Nosso canal Vou multiplicar Isso aqui Por 4 Ou melhor Por menos 4 Então eu vou fazer A multiplicação Dessa primeira equação Por menos 4 Por quê? Se eu fizer isso aqui Por menos 4 Aqui embaixo Eu tenho 4 positivo Eu vou conseguir cancelar Essas duas parcelas E vou somar As duas equações Então menos 4VB Com 4VB Eu vou conseguir cancelar Menos 4VC Com 8VC Vou ter 4VC Menos 4 Vezes 154,94 Mais 828 0.375 Isso aí vai dar 208,615 Vou isolar o VC Então o VC Vai ser 208,615 Dividido por 4 52,15375 Kilo Newtons Posso pegar Esse VC E substituir Em qualquer uma das duas Então voltando Em 1 Seria Essa equação Aqui Eu vou ficar Vai ficar com VB Igual a 154,94 Menos 52,15375 Então o VB Vai ser igual a 102,78625 Kilo Newtons Não vou construir o diagrama Nesse vídeo Para não ficar Muito extenso Mas Vou fazer um vídeo Só para a construção Do diagrama Dessa Viga aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Já deixa o joinha Para nós Faz a inscrição No canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau